E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje eu resolvi gravar um vlog e vamos para o vídeo. Então gente, aqui depois que você desce da pousada ali do quarto tem essa parte aqui que é fornecido o café da manhã cedo e ali tem a piscina aqui, a piscina a gente entrou bem legal, tem a piscina infantil ali aqui, umas cadeiras de sol aqui tem outras outros quartos aqui a gente está naquele ali tem a escada que a gente desce aqui ali embaixo tem uma sala de jogos aqui outros quartos aqui tem esse assalamento aqui fora e a gente entra agora vamos lá na praia e aí e aí e aí e aí aqui é a praia Martim de Sá ali já é a praia já chegamos na praia dá um oi dá um oi dá um oi dá um oi oi chegamos na praia e vamos mostrar praia calma aí vira a câmera aqui aqui chegamos na praia de tênis na praia de tênis na praia ali já tem uma lojinha tem várias lojinhas aqui sem cadeira ali sem cadeira ali pessoal que aluga sempre está e a praia o mar tem uma escadinha aqui tá lindo tá lindo o mar aqui tem um coqueiro aqui em cima ok ok vamos na água agora pisando na areia de praia aqui ó pisando na areia lindamente tem que tirar o chinelo pra poder não ir embora uma conchinha uma conchinha tem várias conchinhas aqui escondidas aí ó conchinhas vou tirar meu chinelo tá vamos lá as conchinhas e as ondas vindo eu não tô com roupa de praia então nem tem como entrar agora oi ah nossa agora que eu vi tem um navio lá no fundo um navio lá no fundo eu não tinha visto bem lá no fundo bem lá no fundo mesmo amanhã a gente vai vir na praia de novo daí eu gravo porque hoje a gente nem tá com roupa de praia a gente tá com roupa normal mesmo né que foi o primeiro dia só e amanhã a gente vem melhor aqui 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 gente vai pôr o pé na praia também vem pôr o pé na praia já que vai andando na praia é é mas mesmo assim olha só tamo na praia ó o pessoal tá ali a água tá aqui o mar conchinha aqui na minha mão ó nossa tá vindo uma ondona aí ó vem uma onda muito grande um pra trás 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 tá vindo outra olha nossa ó molhou tudo aqui demais ok ali atrás do navio não sei se dá pra ver mas tem um navio bem ali ó as montanhas lá atrás e o mar lindo lindo mar aqui agora vamos tirar foto e eu vou gravar alguma coisinha pro instagram também cuidado com a onda cuidado com a onda cuidado com a onda aí vamos tirar foto então até mais já a gente volta ok tchau tchau o mar está ali enquanto isso que ele está fazendo um buraco um túnel aí ó já já o mar cobre o túnel ali um buraco aí ó já já vem uma onda e acaba com isso aqui é fazer uma piscina é fazer uma piscina aí ó já vem cargo do mar imagina que ela enche trava meus dois pés e o pai nossa então ó vamos ver se vai vir agora não foi acho que está muito longe ainda ah não acho que essa vai ó vamos ver vamos ver não e eu estou caçando aqui está manhada aqui está manhada é já já vem né conchinhas 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 vamos esperar aqui para poder ver se enche daí eu mostro para vocês quando encher ok eu não enchei quase nada mas a água que estava encheu foi lá a água baixa tipo essa daqui ó sucou tudo já estou ainda na espera de encher isso aqui agora encheu aí ó agora encheu veio a água e encheu acho que vai encher de novo aí ó encheu de novo encheu de novo aí ó deu certo piscininha completa aí cobriu o pé aí ó deu certo estamos dando tchau para esse mar agora e vamos andando tem que ir com o sinal na mão porque o pé peguei conchinhas ó agora a gente vai dar uma andada e depois eu mostro para vocês vamos e se é da parte Acabamos de chegar no Serra Lá Shopping A gente veio aqui para poder jantar no shopping Porque a maioria dos restaurantes estão fechados de dia de semana Daí a gente veio aqui no shopping para poder comer na praça de alimentação Agora vamos entrar aqui no shopping e eu mostro para vocês Vocês estão aqui? Dê um oi, lindamente gravando no shopping Já vou mostrar para vocês Vou virar a câmera Chegamos no shopping Estamos procurando agora a faixa de alimentação Que a gente chegou aqui Chegamos Agora a gente vai escolher a comida e já volta Também não vou buscar o suco natural Nesse aqui Daí tem suco natural aqui Vamos pedir e já volta A gente espera o suco e a comida Estou esperando aqui É um lugar bem bonito, bem verde Esperando Aqui Dei umas para vocês quando ficar pronto Ok Até já já Ainda não estão prontos, mas a comida já chegou Aqui Já chegou Já aparece com o suco Suquinho chegaram Aqui Denuncia Frutas vermelhas E ali laranja E maracujá Já comemos aqui Suquinho E agora a gente vai no extra Se não me engano Estamos dando um passeio assim no shopping Daí depois acho que a gente vai no extra E eu gravo para vocês também Aqui Estamos andando Já já volto Podemos servir para vocês Chegamos no extra Virar câmera também Chegamos no extra Vamos comprar alguma coisa Né Acho que aqui não pode falar muito alto Mas eu mostrando aqui o que a gente vai comprar Entrando nos corredores Aqui um monte de bis Pegamos bis Pegamos bisório E o branco Dei agora É A gente vai dar uma olhada aqui Qualquer coisa eu mostro para vocês Ok Então até já já Aí ó gente Compramos salgadinho Bolacha Um macarrão Suco Chocolate Chocolate Muito chocolate Doce E o chocolate do Garfield aqui Daí eu volto Quando a gente estiver lá no hotel de novo Então vamos lá Estacionamento aqui E vamos voltar para o hotel Estamos voltando para o hotel Aqui ó Estacionamento E o hotel aqui Meio Tinha ele na frente Esse aqui É o hotel Mais uma pousada Então vamos lá Então vamos lá Vou mostrar o quarto Para vocês Que não deu Vou mostrar a distância A piscina de noite E aqui o quarto O quarto Tem as camas. Tem uma varandinha que eu mostro melhor amanhã, a mesa e o banheiro, aqui, e o banheiro. Aqui tem uma sacada, só que não dá pra ver direito agora à noite. Daí foi isso. Bom dia, segundo dia do nosso vlog. E a gente vai pra praia agora. Vamos dar uma fara praia. Dê oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Dia dois da praia, vamos gravando. Dê bom dia. 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 Gente, acho que é melhor não gravar aqui. Prontinho, já passamos pela área das pessoas. E o nosso carro tá lá no assinamento lá dentro, naquela parte ali. bom dia para a gente. Bom dia. 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 Desligue. Então vamos esperar a gente já volta. Tchau. 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 Não tá sol. Tá bem nublado. Ok, então. Veio agora. Eu vou ficar um pouco aqui e depois eu volto pra poder gravar mais pra vocês. Ali tem um helicóptero passando e ali no fundo tem um navio. Ainda. Acho que deve ser o mesmo de ontem. A gente ainda tá na praia Martim de Sá. Acabou de passar um helicóptero ali. E tá bem nublado aqui. Tá bem nublado. Muito lindo. Acho que não dá pra ver, mas tá bem lá no fundo. Assim, aqui ó. Bem lá no fundo. Um navio aqui. E eu vou procurar conchinhas também. Depois eu vou procurar as conchinhas. Que eu achar aqui. Porque aqui parece que tem bastante. Então até já já. Chegamos na praia. Chegamos na praia. Olá. Tudo bem? Tudo bom. E a gente vai lá na piscina. Agora eu acho que não vai dar pra poder gravar lá na piscina. Melhor não, né? Vamos derrubar o celular na água. Mas foi isso. No vídeo. Esse foi o vlog. Até mais. Tchau. Oi? Ah, aqui ó. Dá pra ver da piscina daqui, ó. Trava aqui. Aqui ó. Tem uma varanda aqui, né? Dá pra ver a piscina daqui, ó. Ali é a piscina, ó. Tem a piscina grande e infantil. E aqui a sacada que não deu pra mostrar ontem. Aí ó. Aqui. Ali é a piscina. Vamos lá agora. Ali tem a ducha. Aqui. É... Lá embaixo também tem umas cadeiras de sol. É que ali só dá pra ver algumas. Mas aqui atrás tem outra. E também foi ali que a gente tomou o café da manhã. Aqui embaixo. Cadê? Cadê? Aqui. E é isso. Vamos lá então. É que não vai dar pra poder gravar lá. Mas foi isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. E esse foi o vídeo. Tchau. Agora que a gente tá indo embora dá pra mostrar aqui ó. Essa foi a cama que eu dormi. É uma cama de solteiro. Tem janela aqui. Aqui tem a sacada que eu mostrei que dá pra ver a piscina. Tem uma televisão. Uma cama de casal. Uma mesa com duas cadeiras ali. Tem um espelho. Aqui tem outra sacada que a gente acabou não abrindo porque... Tem bastante mato ali, né? E o banheiro. Aqui. O banheiro. Normal. Aqui. Aqui. Aqui ó. Foi aqui que a gente comeu. Hoje cedo. piscina. Piscina. Piscininha. Outros quartos. Escada. Ali é o lugar que fez o check-in. Ali dentro também. Aqui fez o check-in. E ali dentro tem a sala de jogos que no fim não deu pra poder gravar. Foi isso. Aqui é por fora. E vamos embora. Tchau, tchau. Morada do arquiteto. Uma pousada. Foi isso. Tchau. 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 Tchau.